Bom, nesse vídeo a gente vai ver como é que a gente consegue rodar um modelo Flux de geração de imagens na nuvem. Sim, alguns vídeos atrás eu tinha mostrado como é que a gente consegue rodar esse modelo Flux localmente. Ensinei o que a gente precisava instalar e como rodar isso no seu próprio computador. E a gente gerou essa imagem aqui, aquela imagem do palhaço. Usando o FluxDev que demorou 30 minutos pra gente conseguir gerar essa imagem. Mas que a qualidade ficou muito boa, né? E várias pessoas tinham comentado como é que elas poderiam rodar esse negócio sem ter um computador gamer. Como que poderia ser rodado esse modelo na nuvem e pagando pouco. Já que afinal se trata de um modelo open source. Então vamos ver nesse vídeo algumas possibilidades de como rodar esse modelo na nuvem. Pagando o valor mais baixo possível. E nos testes que eu fiz aqui, a princípio a gente vai conseguir diminuir o tempo de geração de imagem de 30 minutos. Que foi o tempo que demorou aqui no meu computador. Pra menos de 20 segundos. E pagando o mínimo possível por isso. Então vamos falar sobre isso nesse vídeo. Bom, então no meu vídeo anterior sobre o Flux eu tinha mostrado como é que a gente consegue instalar aqui essa plataforma. O Conf UI. E conseguir gerar esse tipo de imagem aqui. Usando o modelo Flux. Tanto a versão Chanel, a versão rápida. Quanto a versão Dev. Essa imagem aqui no caso foi usando a Flux Chanel. A versão mais rápida e leve. E olhem a qualidade disso, né? Muito boa. Só que bom, muita gente não tem um computador gamer pra conseguir rodar esse negócio. Já que é necessário ter uma placa de vídeo relativamente boa pra conseguir rodar essas imagens aqui. Então vamos ver aqui como é que a gente consegue rodar esse modelo na nuvem. Usando algumas plataformas aí disponíveis no mercado. Bom, a primeira delas que possibilita que a gente faça isso. É essa chamada de RunPod. Que permite o aluguel de uma placa de vídeo e de um HD pra você rodar o que você quiser aqui dentro. Eles fornecem o aluguel de GPUs de forma distribuída. Onde você consegue rodar qualquer modelo de IA aqui dentro, se você quiser. Qualquer modelo de IA usando PyTorch e TensorFlow. E eles aceitam Docker também aqui dentro. E tem uma variedade absurda de placas de vídeo que tu pode alugar aqui. Ó, uma RTX 4090 custa 69 centavos de dólar por hora. Sendo que essa placa tem 24 gigas de VRAM. Só que talvez a maior barganha aqui dessas placas de vídeo disponíveis aqui é essa daqui. Uma A40 com 48 gigas de VRAM por 35 centavos por hora. O que é um valor bem baixo na verdade. E assim, aqui dentro do RunPod, alguns usuários já colocaram aqui dentro. Alguns dockers já prontos. Ou seja, tu pode simplesmente instalar o ConfUI. Que é essa plataforma aqui que a gente instalou localmente no computador. Então a gente consegue simplesmente vir aqui no RunPod. Clicar aqui em Deploy. E instalar o ConfUI dentro dessa máquina virtual que a gente tá alugando. Só que assim, quando a gente faz o login na plataforma. E seleciona aqui a placa de vídeo A40. Que seria que tá com o melhor custo-benefício aqui no momento. E coloca aqui, vou fazer o Deploy desse ConfUI dentro dessa máquina virtual. E lhe dá aqui algumas estimativas de preços. Olhem só, supostamente isso aqui vai custar 0.35 centavos por hora. E tu só vai pagar de acordo com o uso que tu fizer dessa máquina. Tu pode pausar ela se tu quiser. Então não vai ficar consumindo isso aqui eternamente. Só que tem alguns outros custos envolvidos. A placa de vídeo custa isso. 0.35 centavos por hora. Mas tu também vai ter o custo de disco pra armazenar o modelo que tu vai tá rodando. E tu também vai ter o custo de CPU ali. Que tu vai tá armazenando isso. Então tem alguns custos aqui além desse valor de 0.35 centavos por hora. E bom, se a gente copia esses custos aqui e joga pro chat GPT analisar. E pede pra ele calcular, fazer uma simulação de quanto custaria pra gente rodar isso daqui por um mês. Sendo que a gente usaria a GPU apenas 24 horas. A gente alugaria essa máquina por um mês, mas a gente estaria consumindo da GPU apenas 24 horas. Vamos dizer que a gente usou ali mais ou menos uma hora por dia de GPU pra gerar as imagens. E o resto do tempo a gente deixou o negócio pausado. Bom, segundo a análise aqui do JGPT em relação a esses custos. Na verdade, calculando tudo aquilo ali, todos aqueles custos de disco, de GPU, durante todo esse tempo. Rodar o ConfiUI dentro do RunPod custaria 51 dólares por mês. Ou aproximadamente 275 reais. Levando a taxa do dólar atualmente. Bom, só que tendo em vista que nessa simulação a gente vai consumir a GPU por 24 horas. E de acordo com algumas estimativas, demoraria um minuto pra gerar uma imagem no FluxDev rodando aqui dentro. Segundo o que alguns usuários comentaram. Então a gente conseguiria gerar 1.440 imagens por mês aproximadamente. Brincando aqui nesse negócio mais ou menos uma hora por dia. Então 51 dólares dividido por 1.440 imagens. Daria 0.03 centavos de dólar aproximadamente por imagem. Então esse é o valor que custa pra rodar o modelo Flux dentro desse RunPod. Alugando aqui dentro uma máquina virtual e instalando ConfiUI aqui. É esse valor que vai sair. Mais ou menos 3 centavos de dólar por imagem. E isso se você usar realmente as 24 horas de GPU dentro de um mesmo mês. Porque o custo de HD vai ser fixo. Então tu vai acabar gastando ali por mês uns 300 reais pra conseguir rodar um negócio aqui dentro. Então não é muito barato. Só que será que 3 centavos de dólar por imagem vale a pena? Bom, existe um outro serviço que se chama Replicate. Que ele permite fazer a mesma coisa basicamente. Rodar modelos de IA usando a API e a plataforma deles. A gente cria uma conta aqui dentro. E já existem modelos aqui dentro pronto pra uso. Como por exemplo os modelos Flux. Flux Dev, Flux Chinel e também o Flux Pro. Sim, se a gente quiser a gente consegue rodar o Flux Pro aqui dentro. Que é melhor do que os outros dois modelos disponíveis. E usar isso daqui é muito simples. Na verdade tu vem aqui na tua conta. Coloca o teu cartão de crédito aqui dentro. E tu consegue gerar as imagens ali pelo próprio site. Coloca o prompt ali do que tu quiser. Ele vai consumindo isso e depois vai te cobrar no final do mês do teu cartão de crédito. Por enquanto aqui eu já gastei 15 centavos de dólar. Só que assim, quanto é que custa pra usar esse negócio? A gente vai colocar nosso cartão de crédito ali. Mas quanto que a gente vai pagar realmente? Bom, aqui tem uma tabela de preço. A gente consegue fazer o aluguel de uma GPU aqui também. Se a gente quiser fazer uma coisa mais complexa. Da mesma forma ali que no RunPod. Só que aqui embaixo eles já colocam quanto é que custa pra gerar uma imagem. Nesses modelos já pré-prontos. Como o próprio Flux. Então olhem só. Pra rodar o Flux Dev custa 3 centavos de dólar. Pra rodar o Flux Pro custa 5 centavos de dólar. E o Flux Chinel, o modelo mais rápido ali e leve, custa 0.003 centavos de dólar. 10 vezes menos do que o Flux Dev. Só que bom, quanto que era o cálculo que tava dando no RunPod? No RunPod tava dando 0.035 centavos de dólar. Então tava sendo mais caro do que no Replicate. O Replicate acaba sendo mais barato então. Pouca coisa, mas é mais barato. E tendo em vista que no RunPod tu tem todo um custo fixo ali de aluguel da máquina. E de pagar pelo disco pra armazenar o modelo ali dentro. O que daria ali cerca de 300 reais por mês aproximadamente. Então o RunPod é realmente pra quem quer, sei lá, criar uma aplicação mais profunda. Fazer um treinamento realmente mais elaborado. E quer realmente ter o Conf UI na nuvem pra conseguir fazer outras coisas ali dentro. Aí realmente o RunPod seria a recomendação. Mas se você só quer realmente gerar imagens. Então vale mais a pena tentar usar o Replicate. Que seria mais vantajoso e mais barato. Só que caso você queira realmente rodar o RunPod. Tem um tutorial aqui desse blog. Weird Wonderful AI Arts. Que ensina aqui todos os passos de como é que tu consegue criar um Node ali dentro. Instalar os modelos dentro do RunPod. E rodar o Conf UI ali. Ter esse sistema aqui rodando ali na nuvem pelo RunPod. Só que eu acho que uma das coisas talvez mais impressionantes dessas comparações de modelos de IA de imagens. É quando a gente olha isso daqui. Essa daqui é a tabela de preços do DAWI da OpenAI. Ó, olhem só. DAWI 3. Que tá custando 4 centavos de dólar pra gerar uma imagem. Ou seja, o DAWI da OpenAI que já tá ficando obsoleto. A qualidade da imagem é bem pior do que em relação ao Flux. Eles tão cobrando mais do que o modelo Flux em qualquer uma dessas duas plataformas. Mesmo alugando uma GPU ali, acaba saindo mais barato do que usar o DAWI da OpenAI. E esse Replicate usando Flux, mesmo na versão Dev, que é mais avançada do que o DAWI 3, tá saindo mais barato. E o Flux Chinel, que é o modelo mais leve, que é melhor do que o DAWI 3 também, custa 10 vezes menos do que o DAWI. Então a OpenAI tá ficando pra trás nessa questão de geração de imagens. Essa é a grande verdade. Eles vão ter que fazer alguma coisa pra resolver isso. Porque senão o pessoal vai usar esses outros modelos aí que tão surgindo. Mas beleza, então vamos vir aqui no Replicate e vamos testar o modelo Flux Dev. Vamos ver se os resultados são tão bons ali quanto o modelo local que eu rodei aí no último vídeo que eu fiz. Bom, o primeiro teste que eu quero rodar aqui é com esse prompt aqui. Criar uma imagem de uma cidade cyberpunk com diversos billboards, diversas telas. E em uma das telas vai estar escrito a palavra Argonalist. Um dia chuvoso e uma foto realista. Primeiro vamos rodar isso daqui no Chinel, o modelo mais rápido, pra ver o resultado desse negócio. Bom, olhem só, botei pra rodar aqui e o negócio já completou. E ele levou 1.3 segundos pra completar o negócio. Muito rápido. No meu computador tava levando ali 3 minutos pra gerar a imagem. E olhem só a imagem que ele gerou. Essa aqui foi a imagem gerada pelo Flux Chinel, usando o Replicate, essa plataforma, pra gerar essa imagem. E ele escreveu ali Argonalist na tela, né? Beleza, então agora vamos usar aqui o Flux Dev, que tá disponível também nessa plataforma. Vamos colocar o mesmo prompt, pra gente conseguir comparar aí a versão. E vamos pôr pra rodar esse negócio pra ver o que que sai. Beleza, esse daqui ele já demorou um pouco mais. Demorou 12 segundos, aproximadamente. Mas no meu computador aqui tava demorando meia hora. E olhem só aqui o resultado. Esse daqui foi o resultado do modelo Flux Dev, rodando aqui nessa plataforma. É, sei lá, poderia ser melhor, né? Teve várias palavras aqui que ele não conseguiu fazer corretamente. Até é muito parecido com o Flux Chinel, que é a versão mais leve. Mas alguns detalhes ali ficou melhor, né? Os carros aqui ficou mais perfeito. Bom, já que tá disponível aqui, vamos testar também o Flux Pro. Ó, supostamente a versão mais avançada aí, desses modelos do Flux. E que essa versão aqui só funciona por API. Você não consegue instalar isso aqui localmente pra rodar no seu computador. Então só por esse tipo de plataforma aqui que tu consegue usar esse negócio. Vamos mandar aqui esse mesmo prompt. Vamos ver o que que o negócio vai gerar. Bom, essa geração aqui já demorou 17 segundos pra completar. Um pouco mais ali que o Dev. E olhem o resultado disso. Sinceramente, achei bem pior do que as outras anteriores. Não ficou melhor do que a Dev. E a Chinel não deixou por menos. Então, sei lá. Aparentemente essa versão não é nada absurda. Mas vamos ver se esses modelos aqui, rodando nessa plataforma, passam no teste do palhaço. Vamos ver se essas imagens aqui conseguem ser melhores do que aquela que eu rodei localmente. E que eu mostrei o processo no meu vídeo anterior. Vamos ver se a gente consegue um resultado melhor do que esse palhaço aqui. Ou do que esse outro aqui que foi gerado no Flux Dev. Então, eu vou pegar esse mesmo prompt. Vamos copiar aqui esse prompt que eu rodei localmente. E vamos começar aqui pelo Flux Chinel. Vamos simplesmente trocar o prompt aqui e rodar novamente. Vamos colar aqui. Vou até aumentar a qualidade da imagem aqui. E vamos dar um run. Beleza, ele gerou a imagem aqui. Vamos ver. Olhem só, cara. Que sinistro. Então, esse daqui foi o resultado do teste do palhaço usando Flux Chinel. O sorvete tá flutuando aqui, mas... Bom, a qualidade ficou muito boa, né? Beleza, então agora vamos pro Flux Dev pra ver o resultado disso. Colar aqui o prompt. Aumentar a qualidade da imagem. E run. Esse aqui demora um pouquinho mais ali pra gerar, né? Alguns segundos a mais. Deu, completou. Vamos ver o resultado aqui. Olha só isso daqui. É, ficou muito bom também. Ficou bem perfeito mesmo essa imagem. Sendo realmente a mesma qualidade do modelo que eu rodei localmente. Só que, claro, custando aí 3 centavos de dólar pra ter gerado isso daqui. Sendo que a outra foi de graça. Só que demorou meia hora também pra gerar o negócio. E essa daqui demorou 12 segundos. Bom, vamos dar mais uma chance aqui pro Flux Pro. Ó, vamos colocar esse prompt aqui também. O prompt do palhaço. Vamos ver se o Pro vai passar nesse teste. Run. Carregando aqui, vamos ver. E esse modelo aqui custa um pouco mais caro, né? 5 centavos de dólar. O modelo Pro. Ok, vamos ver o resultado. Nossa, muito sinistro, né? Bom, esse aqui foi o resultado então do Flux Pro. Realmente é muito bom, mas não é tão diferente em relação ao modelo Dev. Ele é mais realista realmente, mas o Dev não fica por menos. Então, comparando o teste do palhaço. Essa imagem aqui é do modelo mais leve. O Flux Chinel. Essa é do modelo Flux Dev. E essa é do modelo Flux Pro. E bom, essa brincadeira aqui, gerando essas imagens, me custou aí 24 centavos de dólar. 1,50 mais ou menos. Um pouco menos do que isso. Menos que uma coxinha, talvez. Nossa, uma coxinha deve estar valendo bem mais do que 1,50, né? Então, enfim, esse foi um vídeo comentando como rodar o modelo Flux na nuvem, tentando gastar o mínimo possível. Espero não viciar nesse negócio e a falência por causa disso. E espero que vocês também não. Tchau, tchau.